Fala Nação Tricolor, Cláudio Rodrigues aqui, mais um vídeo aqui para o Meio Leão do Pissi para falar hoje de Gabriel Barros, meio atacante do Ituano, que o Fortaleza tem interesse, segundo um jornalista, e a gente vai trazer essa informação aqui no Meio Leão do Pissi. Mas antes, deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, seja membro aí para nos apoiar, comente ao final do vídeo para nos ajudar, e se quiser nos ajudar com qualquer valor, o Pix é meuleão do Pissi, arroba gmail.com, tá bom? Vamos lá, gente, surge a informação através do jornalista Jorge Nicola, que o Fortaleza ter interesse no meio campista Gabriel Barros, isto mesmo, um jogador que já jogou no sub-20 do Flamengo e atualmente se encontra no Ituano, um jogador jovem, tem 21 anos e tem 10 gols pelo Ituano, um jogador que atua também pela ponta esquerda, então seria mais um meio atacante aí, podendo jogar pela ponta esquerda, para reforçar o tricolor do Pissi, né, um jogador que já teve interesse de outros clubes, né, pode ser que o Fortaleza, então, venha a fechar segundo jornalista Nicola com Gabriel Barros. Então vou trazer aí para vocês, né, o vídeo aí na íntegra, todos os créditos ao jornalista Jorge Nicola. Acompanha aí o vídeo, tá bom? Quero contar também que o Fortaleza está de olho em Gabriel Barros, jogador camisa 10 do Ituano no campeonato paulista, atleta que já foi cobiçado pelo Botafogo em janeiro e mais recentemente pelo Santos Peixe, fez proposta de empréstimo ao Ituano. O time de Itu disse que só tem a intenção de negociar o Gabriel Barros por negociação em definitivo. E é isso aí, você acompanha a informação de Jorge Nicola aqui no meu Leão do Pissi, e aí Fortaleza pode contratar aí, ter interesse em Gabriel Barros, eu já sei o que você está pensando. Cadê o zagueiro? Eu acredito que até o final dessa janela, ainda desse primeiro semestre, lembrando que temos menos de um mês para encerrar a janela desse primeiro semestre, ou o Fortaleza vai se contratar, pelo menos mais um zagueiro, assim eu acredito, tá bom? Mas é a notícia, é a informação de Gabriel Barros no momento, o Fortaleza teria interesse no jogador do Ituano, tá bom? Um abraço, e tudo de bom. Então, vamos lá.